E aí pessoal do Youtube, como é que vocês estão? Aqui é o Master Razos e estamos de volta com as nossas dicas de Dark Souls 1. Galera, neste episódio vou mostrar para vocês todos os invasores desse jogo, onde encontrá-los, o que eles dropam, algumas quests deles, tudo que envolva invasores. Vamos começar esse vídeo maravilhoso que vocês vão ver que tem coisas muito interessantes para serem descobertas. O primeiro invasor que nós vamos falar é o Kirk, o Cavaleiro dos Espinhos. O nosso primeiro encontro com ele fica em The Jips ou nos Esgotos. Primeiro, após a gente derrotar aquele ratão gigante, a gente vai descer esse corrimão, por assim dizer, onde vai chegar nos basilis, esses bichos que causam maldição. Vamos seguir reto até o momento de a gente achar esses ratos. Quando a gente andar um pouquinho para frente, a gente vai ter acesso a um invasor Kirk. Lembrando que pessoal, esse invasor nos invade 3 vezes. E ele pode dropar sua arma e seu escudo, porém, não é 100% de drop. Você pode ter sorte ou não. Meu personagem já está um pouquinho forte, então, eu estou derrubando essa galera muito fácil. Vamos para o próximo. O nosso próximo encontro com o Kirk fica em Demon Ruins. Seguindo o caminho do vídeo, nós vamos encontrá-lo muito fácil. Porém, nós temos que ter acesso ao Lord Vessel e ter colocado ele no altar. Para aquela barreira laranja ter desaparecido, só assim ele aparece. Se a gente não botar o Lord Vessel e a barreira não sumir, o Kirk não vai aparecer. Quando a gente chegar no final desse corredor, praticamente, o Kirk vai nos invadir por trás. Então é só virar e descer a ripa nele. E, por incrível que pareça, e por sorte de vocês, ele acabou dropando os seus dois itens. Que é a sua arma e seu escudo. Coisa que não acontece direto. Ele dropa o Spike Shield e o Barbed Straight Sword. Vamos para o próximo e último encontro com ele. Agora, pessoal, chegando em Lost Islet. Nesse caminho dessa escadaria, onde tem esse Schausberg logo em cima. Ou seja, não tem como perder esse caminho, até porque é em sentido do boss. Nós vamos andar, vamos correr, vamos lutar contra um NPC antes. Que é uma das filhas do Chaos, uma das irmãs de Quileg. Ela não se transformou em monstro, ela está ainda em forma humana. Ela está logo aí em cima dessa escadariazinha agora. Primeiro, derrote ela para não ter dor de cabeça. Para não ser uma luta dois contra um, óbvio. Como eu estou falando, o personagem está muito forte. E, como vocês estão vendo, o Kirk já está nos invadindo. Mas Kirk, eu estou muito forte. Não vem para cima de mim, não. Que é que é pauleira. E dessa vez, galera, nós vamos ter o derrotado três vezes, finalizando assim as suas invasões. Porém, nós temos uma coisa para ser feita ainda. Vamos nessa. Após, galera, ter derrotado ele três vezes nas suas invasões. A gente chega nesse local, que é o domínio da Quileg, onde fica uma das filhas do Chaos. Onde tem a fogueira, que nos ajuda. Lá no fundo, vai ter um corpo com todo o set do Kirk. Esse set só aparece se a gente derrotar ele as três vezes. Lembre-se disso. Agora, pessoal, o próximo invasor que nós vamos falar e encontrar é a Mildred. Ela fica lá em Blanketown. Após sair da fogueira, no sentido do boss, pegou a direita, seguiu reto. Quando matar esse segundo inimigo, ela vai aparecer praticamente na frente desse lugar. Onde tem essas tochas. Ela aparece lá embaixo, no meio do pântano. É só isso para ela chegar. Galera, ela não é difícil. Ela é o primeiro invasor que nos invade. Ela usa essa arma, que é a Faca de Açougueiro. Não tem muita dificuldade. Eu acabei nem falando do Kirk, porque eu estava matando ele tão rápido que deu até pena do garoto. Mas o set dele dá dano no C de espinho, se ele ficar rolando em você. Ele usa uma espada pequena, que é um Straight Sword e um escudo. Também não é complicado derrotá-lo. Na realidade, quase nenhum invasor é complicado. Só um que tem um probleminha, mas eu falo mais pra frente. Vamos seguir o vídeo. Após, galera, a gente matar a Milgrit como invasora, o seu sinal irá aparecer na luta do próximo boss, que é a Mulher-Aranha, a Quilegg. Como vocês podem ver, o sinal dela fica na porta do boss. Ou seja, se você derrotou ela como invasora, o seu sinal vai aparecer. E eu aconselho invocá-la. Ela ajuda demais na luta contra esse boss. Vamos seguir. O nosso próximo camarada que vai nos invadir, como o Kirk, é o Paladino Leroy. Do mesmo jeito, se a gente não tiver botado o Lord Vessel, a barreira laranja não vai desaparecer e ele não vai nos invadir. Quando a gente chegar nessa entrada, ele vai aparecer lá no final do corredor. Lembrando, tem que ter o Lord Vessel e botar no altar, senão ele não nos invade. Esse, galera, pra mim, é o pior invasor que tem pelo fato da arma dele ter uma arma muito grande e pesada. Mas eu tô de mago, eu tô super mega overpowering e ignorante, e não faz muita diferença. Ele vai dropar sempre a sua arma e seu escudo. O Grant e o Thanctus. Vamos seguir. Se a gente tiver derrotado o Paladino Leroy no local onde a gente luta contra o Gravelord Nito, a gente pode encontrar o seu set em um corpo. Ou seja, derrotou o Leroy, entrou no lugar da boss fight do Nito e é só pegar o seu set inteiro. Vamos para o próximo invasor. O próximo invasor, pessoal, é o Rei Jeremias. Ele fica no Mundo Pintado de Ariamis. Lembrando que nós temos que abrir esse corta-caminho, porque o sinal dele... O sinal não, né? O local onde ele nos invade é onde vocês estão vendo, onde tem esses inimigos e essas caixas. Você tem que andar até o canto pra ele aparecer. Eu andei, ele não apareceu. Eu dei mais uma volta, peguei alguns itens e imbuí minha arma com magia. Lembrando que ele tem muita resistência a dano mágico. Esse meu personagem atualmente não está muito forte. Não está como os outros que vocês estavam vendo. Mas vocês perceberam. Andou ali, King Jeremias vai nos invadir. Galera, a luta com ele é um pouquinho ruim, porque ele é um usuário de piromancias. E como você vê, dá dano, viu? Fica brincando com ele e você acaba morrendo. Ele tem todas as magias de fogo praticamente. Todas não, mas as piores. Que dá mais dano. E vocês estão percebendo que minha arma não está machucando tanto ele. Eu acabei tentando matar o sol na porrada. Porque se eu fosse utilizar magia, ia dar muito pouco dano. Ele sempre vai dropar a sua arma. É um tipo de chicote. Eu não gosto. Eu acho bem ruimzinho o magia, né? Que é o Notchette Whip. Agora galera, depois de a gente derrotar o King Jeremias e derrotar a Priscila. O seu set irá aparecer logo depois dessa boss fight. Lembrando, se não tiver derrotado ele, o seu set não aparece. Logo nesse corpo, na saída do local. É aquele set bem maluco, viu? E por último, pessoal, na DLC do jogo. Nós vamos encontrar o Marvelo Shester. Ele é o último NPC. E ele é encontrado na Olassin Township. Logo após a luta contra o Artorias. Eu gosto de chamá-lo de o cara de Bloodborne. Porque ele parece um jogador de Bloodborne por causa da armadura. Ele é um inimigo rápido. Dá ataque de capoeira, aparentemente. Usa uma besta e fica jogando esses três dardos na gente. Para causar sangramento. Porém, nosso personagem já está muito forte. Ele não dropa nada. Só aparece para incomodar. Mas então é isso, pessoal. Com isso, nós finalizamos todos os invasores de Dark Souls 1. O que eles nos dão. Tudo que nós podemos obter deles. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, deixa o like. Que ajuda demais, você não tem noção. E se inscreve no canal se não é inscrito. Muito obrigado por tudo. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.